Oi, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de rotina capilar aqui no canal, tá, gente? E hoje vamos fazer uma rotina capilar, assim, voltada para o crescimento do cabelo, tá? Então, vou começar aqui, meus amores. Primeiramente de tudo, eu vou começar a tomar a minha vitamina, tá, gente? Que está aqui me auxiliando no crescimento do meu cabelo, tá? E eu acabei de completar aí, né, o quarto mês, por aí, de uso da vitamina MUVI, tá, gente? Olha só, dois frasquinhos sequinhos da Silva, ó. Acabei de secar esses frasquinhos aqui, tá? Então, completando, né, o meu quarto mês, porque cada potinho desse aqui, tá, gente? É para dois meses de uso, tá? Então, já completei aqui o meu quarto mês e estou entrando no meu quinto mês de tratamento. Quando passar, gente, os seis meses de tratamento, eu irei dar uma pausa, tá? Eu vou dar uma pausa de um mês, um mês e meio, dois, tá? E vou, não sei ainda, eu vou ver se eu vou continuar a comprar, né, da MUVI, que eu amo, tá? Ou se eu vou testar uma nova vitamina aqui com vocês, tá? Então, olha só, gente, que está lacradinha, ó. Ó, deixa eu abrir aqui só para vocês verem que realmente está lacrada a minha vitamina. E eu vou abrir aqui com vocês, ó. E vou estar tomando aqui juntinho com vocês, tá, gente? Eu tomo um comprimido por dia, tá? Olha só, é um comprimidozinho assim, meio roxo, tá? Parece muito com aquela vitamina para gestante, a cor, né, ó. E o cheiro também. Porém, não tem cheiro ruim, tá, gente? E não me fez mal nenhum, só está me trazendo benefícios, tá? Então, vou estar tomando ela juntinho com vocês aqui. Prontinho, já tomei minha vitamina para auxiliar no meu crescimento capilar e na minha imunidade, tá? E olha só, gente, meu cabelo já cresceu bastante, tá, gente? Olha só, do mês passado para cá, olha só o tamanho do meu cabelo. Eu percebi, tá, que cresceu bastante, ó. Tô amando o crescimento do meu cabelo. Então, bora lá para a nossa rotina capilar. Vou iniciar aqui, né, utilizando aqui o meu tônico da gota dourada, que eu não vou dizer o nome, porque toda vez eu embolo a língua para falar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui direitinho, que eu também tô amando, gente. Olha só, esse tônico tá super tranquilo, tá, ó. Da gota dourada, tá? Super tranquilo, tô amando utilizar ele, tá? Vou tá passando aqui no meu cabelo, no meu couro cabeludo, tá? E fazendo movimentos, gente, circulares para ativar o couro cabeludo, tá? E auxiliar aí no crescimento do meu cabelo. Estamos aí no projeto Rapunzel, gente, a todo vapor. Vamos lá, vamos lá. Prontinho, meus amores, né, tônico já passado. Aí eu gosto, gente, de dar uma penteadinha com a escova, sabe? Porque ela dá uma... faz uma massagenzinha no couro cabeludo também, sabe? E ativa a circulação do couro cabeludo, fazendo com que, né, o nosso cabelo cresça mais rapidamente, tá? Gente, sério, meu cabelo tá crescendo super rápido com esses cuidados, com essa vitamina, gente. Lembrando que não é só a vitamina, tá? Tem os cuidados capilares e tem que tomar também, gente, bastante água, né? Olha só, olha só o tamanho que ele já tá. Comparado ao mês passado, eu não sei nem quantos centímetros ele cresceu. Desde o dia que eu cortei pra cá, só sei que tá nítido que ele tá bem maior. Prontinho, gente, já pintei aqui, já fiz essa massagenzinha no couro cabeludo. Aí agora eu vou passar um olhinho, tá? Como sempre, o olhinho que eu tô gostando bastante é o olhinho de abacate e biotina, tá? Que também auxilia no crescimento do cabelo, tá? E também pode ser colocado no couro cabeludo, tá? Eu vou tá colocando ele aqui, tá? Pra auxiliar, né, as minhas pontinhas do meu cabelo, né, pra proteger da ação do shampoo. Tchau, tchau, tchau. Prontinho, meus amores. Já acabei de passar aqui o meu tônico, tá? Da gota dourada e passei o meu olhinho, tá? Nas pontas e comprimentos de todo o meu cabelo. Aí agora eu vou tá dando essa penteadazinha aqui no cabelo. E vou estar aguardando, gente, duas horinhas do tônico que ele pede. Pra deixar duas horas, tá, gente? No mínimo duas horas na cabeça, tá? Enquanto isso eu vou cuidando nos meus afazeres, tá, meus amores. Enquanto vai passando essas duas horinhas, tá? Vou prender aqui meu cabelo com uma xuxinha, tá, gente? De setinha, ó. Que ajuda, né, no nosso cabelo a não ter quebra, tá? Não quebrar nosso cabelo. Então vou deixar ele aqui de pausa, descansando. E já já eu volto pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou estar utilizando aqui dessa rotina capilar de hoje, tá certo? Passou-se duas horinhas, tá, gente? Aliás, passou até mais, né, gente? Eu perdi até a hora aqui, porque tava cuidando nas coisas. Então já se passou-se o prazozinho aqui do tônico, tá? E do olhinho. Aí agora eu vou colocar aqui o meu pré-pull, tá? Colocar o cremezinho pra ajudar na retirada do óleo, tá, gente? Do cabelo também. E eu vou estar utilizando, gente, esse creme da Scala aqui, que é um dos meus preferidos, que é de Jaborandi. E Camélia do Campo, tá, ó. Que ele é dois em um, tá? Eu já usei ele outras vezes aqui no canal, tá? Inclusive eu tenho, já fiz até rotina completa, tá, com ele. Vou colocar aqui, gente, ó, uma quantidadezinha, tá, ó. Que ele é bem gostosinho pra passar no cabelo. Acho que essa quantidade aqui já dá, ó. Ficou só um pouquinho dentro, ó. Só pra vocês verem o tanto que eu realmente gosto desse produtinho aqui da Scala. Principalmente pra pré-shampoo, tá? Tá colocando aqui, passando aqui no cabelo, tá, gente? Pra ajudar aqui na retirada do óleo, tá? E esse cremezinho aqui, ele é liberado, gente. Então pode ir pra raiz do cabelo também, sem problemas, tá? Eu não vou tá dividindo em muitas mexinhas, também não vou tá encharcando tanto, tá, gente? Não tem necessidade de encharcar tanto o cabelo de creme, tá? Colocar aqui desse lado aqui também. É bem tranquilo esse óleo de passar no cabelo. Eu tô curtindo muito passar óleo durante o dia, gente, porque à noite eu fico agoniada na hora do sono. Na hora de dormir, eu fico agoniadíssima se eu fazer, é, à noite, sabe? Se eu dormir com óleo, com qualquer coisa no cabelo à noite, me dá agonia. Eu não consigo dormir direito. Até o tônico também, gente. Eu não sei por que, me incomoda bastante. Passar aqui, gente, ó. Já tá até aqui acabando, ó. Tá vendo? E é porque eu coloquei até uma quantidadezinha generosa. Colocar aqui, ó. Ó, só. Já a quantidade certinha, gente. Vou raspar aqui o restinho da tampa. E vou deixar agindo, gente, aqui por 20 minutinhos, tá? Antes de lavar o cabelo com o shampoo. Deixar que meu cabelo tá super sugando o creme. Tá super sugando o creme mesmo. Olha só, gente. Prontinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Ó, gente, tá vendo, ó? O cabelo sugou totalmente, ó. O creme, tá vendo? Super sugou. Eu vou, tô com vontade, gente, de retocar, né? Dar um banho de brilho nele. Porque como ele era rosa, ainda tem umas mexinhas meio avermelhadas, assim, nessa partezinha aqui, assim, sabe? Desse lado aqui também. Agora não dá pra ver, não. Porque ele tá molhado, gente. Mas depois, quando secar, eu mostro pra vocês, tá? Mas eu tô com vontade de retocar a cor dele, tá? Pronto. Já coloquei aqui. Eu vou colocar uma touquinha plástica no meu cabelo. Colocar aqui atrás da orelha, né, gente? Pelo amor de Deus. Coisa linda, olha. Eu vou aguardar uns 20 minutinhos, tá, gente? Com esse prepu no meu cabelo. Em seguida, eu vou lavar, né? Vou pro tanque lavar o meu cabelo. E eu vou mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador que eu vou estar utilizando. E nada mais é do que o shampoo bomba que eu fiz, né? Pra acelerar o crescimento do meu cabelo, tá, gente? Eu troquei de potinho, que ele tava num potinho da Belkite, né? Que shampoo e condicionador da Belkite que tinha acabado. Que era até de rícino. Aí, o potezinho dele quebrou, né, gente? Nessa trincazinha daqui, assim, né? Quebrou. Toda vez que eu ia colocar o shampoo, derramava mais por aqui do que pelo buraquinho mesmo. Aí, eu aproveitei, gente, aqui um shampoo e um condicionador do meu filho, que é cacheado, né? E que tinha acabado. Aí, eu peguei, ó, peguei aqui o potinho do shampoo, que era até do mais cacho da escala. Aí, eu passei pra aqui, tá, gente? Ó, o shampoo, tá? E o condicionador também. Passei pra aqui pra ficar todos os dois juntinhos, certinho, tudo direitinho, tá? Passei pra cá. Então, assim, esse aqui é o shampoo bomba, tá, gente? Já tem até vídeo dele aqui no canal, que é o shampoo de hibisco, né? E tem outras coisinhas dentro também, como óleo de rícino, óleo de coco, é... Glicerina e outras coisinhas, mas outras ervas naturais, tá? E esse aqui é o condicionador que eu fiz uma misturinha com o restinho do de rícino, que era do shampoo desse aqui. Que tava bem pouquinho aqui assim, no outro potinho. Aí, eu fiz uma misturinha com ele. E fiz uma misturinha também, gente, de um restinho de condicionador que eu tinha da Salon Line, que era de Jaborandi, da linha de crescimento da Maria Natureza. Então, eu fiz essa misturebazinha aqui, acrescentei um pouquinho de óleo de rícino e um pouquinho de glicerina, tá, gente? Ó, esse aqui são a minha duplinha de crescimento, tá? De hoje. Quando eu for pro tanque, eu mostro pra vocês tudo direitinho, tá certo? Então, volto já já, vou aguardar aqui os 20 minutos. Tchau. Prontinho, meus amores, acabei de lavar aqui o meu cabelo, tá? Com o meu shampoozinho bomba, tô aqui, tô molhadinha ainda, tá? Lavei bem o meu cabelo. E olha só, gente, o cabelo aqui como tá. Ó, lavei ele e tá assim. Vê aqui, né? Tá bem limpinho aqui, tirei bastante o shampoo, tá? Joguei bastante água. E a máscara que eu vou tá utilizando aqui pra fazer o tratamento de hoje, gente, vai ser essa máscarazinha aqui da da Belly Hair. Tá, ó, o SOS Crescimento, tá, gente? Ela é uma máscara de hidratação, ela fala que é uma máscara de hidratação. Ela contém multivitaminas, óleo de rícino, depantenol e biotina, tá, gente? Então, ela serve pra crescimento capilar, pra ajudar, né, no couro cabeludo não, gente, pra ajudar, né, o comprimento, tá? Tá, cabelos fracos e quebradiços, tá? Um tratamento condicionante, ela reconstrói e fortalece os fios, crescimento saudável, tá? Esse cremezinho aqui da da Belly Hair, tá? Ela fala aqui também, né, que ela hidrata as multivitaminas que contém, né, nela, né? Hidrata, protege, condiciona, repara e combate a queda devido à quebra. A gente combate a queda do cabelo devido à quebra, né, que a gente sofre por processos químicos, etc, tá? Ela também tem óleo de rícino, que fortalece e ajuda no crescimento saudável dos fios, tá? Ela também tem a Depantenol, que é 12 extra de hidratação, maciez e brilho e tem Biotina, que é um poderoso redisificador para fios mais resistentes, tá? Que ela ajuda na resistência do cabelo, ele é zero sulfato, zero parabenos e corantes e também não tem sal, tá, gente? Esse cremezinho aqui é um creme branco, tá? Eu tenho resenha dele aqui no canal também, gente, da linha dele completa, ó. É um cremezinho branco, bem cheiroso, ele é bem consistentezinho, tá? E eu vou tirar aqui um pouquinho mais do excesso da água do cabelo, tá pingando aqui ainda. Só faço apertar, gente, assim, ó, de leve pra não gerar atrito e acabar quebrando o cabelo, gente. Passar aqui e pronto. Aí agora, tá pegando aqui de pouquinho, gente, ó, pegando com uma colherzinha de plástico, tá, ó. Peguei essa quantidadezinha aqui e vou colocar aqui, ó, na palma das mãos, ó. Vou passar aqui desse lado aqui. Essa quantidade. Olha só, gente, ele é um creme que ele já, no seu, já na primeira aplicação ele já dá uma desmaiada no cabelo, ó. Tá vendo, ó, o cabelo já tá começando, ó, a gente tá a pentear com as próprias mãos, tá vendo? Passei desse lado aqui, tá bem macio. A gente sente, gente, olha só isso, ó, ó, com as mãos, tá, ó, ó. Não vou passar muito produto, não, gente, dessa vez, tá? Vou passar um pouquinho menos de produto, porque a quantidade que eu passei desse lado aqui, ó, já foi o suficiente... Pra toda essa parte, tá vendo? Aí, agora, eu vou pentear, gente, ó, nas mãos, ó, pra vocês verem, ó, meu cabelo ainda tá tendo um pouquinho de queda. Eu tô com vários dias sem lavar o cabelo, tá, gente? Então, essa aqui é a quantidade que saiu nas mãos, tá, ó. Agora, eu vou tá penteando, tá, gente, ó, essa parte aqui. Olha só, tá vendo, gente, como ele já dá, dá um brilho, ó. Já de primeira, a gente já sente esse brilho, e um pouquinho que eu coloquei já foi o suficiente pra colocar em toda essa parte aqui do meu cabelo, gente, ó. Tá vendo? E eu vou passar um pouco mais do outro lado agora. Ó, passar essa quantidadinha aqui, ó, desse outro lado, ó. Ó, a situação aqui tá desse lado, tá vendo, ó. Virar aqui pra vocês verem. Passar aqui agora. Ó. Lembrando, gente, que se vocês estiverem com quebra capilar ou com cabelo enborrachado, vocês não façam esse movimento que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Você passa o creme e vem fazendo assim, ó. Era isso que eu fazia quando eu fazia minhas loucuras cabelísticas. Gente, eu já descolorei meu cabelo, eu já fiz muita loucura no meu cabelo. Inclusive, ó, as mãos. Cabelo, tá? Inclusive, teve uma vez que eu fiz uma descoloração no meu cabelo. Minha gente, pra vocês não tem noção do desespero. Eu fiz uma descoloração no meu cabelo. Meu cabelo emborrachou. Há muitos anos atrás, eu acho que tá com mais de 10 anos atrás. Meu cabelo emborrachou. Não passava pente, não passava escova, não passava nada, nem os dedos. Não passava, gente, no cabelo. Pense no desespero. Pense no desespero. E eu lembro que eu fazia desse jeito, né, quando eu ia hidratar o cabelo, fazer a reconstrução. Passava no cabelo assim, ó. Não podia passar fonte de calor, nem nada, gente, no cabelo. Pense num sofrimento. Eu quase já não saio de casa. E nessa época era que eu não saía mesmo. Porque, minha gente, vocês não tem noção. O cabelo não tinha nada que desse jeito, sabe? Eu sofri muito pra recuperar esse cabelo. Sofri muito pra recuperar esse cabelo, sabe? Mas hoje em dia, graças a Deus, nunca mais eu fiz essas loucuras, né? Isso era quando eu era mais nova, mas eu me lembro muito bem, gente. Olha só o cabelo como fica brilhoso, ó. Ó o brilho. Muito brilhoso, macio, tá? A rotina capilar de uma pessoa real, gente. Com produtinhos baratinhos, tá? Porque a da Belly Hair são produtos baratos e acessíveis, tá? Futuramente, se Deus quiser, eu vou comprar, assim, mais produtos mais... É um pouquinho mais caro, né? Com a graça de Deus. E vou trazer resenha pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Vou tá enluvando muito também, não. Sabe, gente? Só de pouquinho pegar mechas mais grossas pra enluvar. Prontinho, meus amores. Acabei de dar uma enluvadazinha aqui, né, gente? Pra os ativos do creme penetrar bem, tá, gente? No cabelo. Dá mais uma penteadazinha aqui, tá? Olha só o brilho que o cabelo já fica, gente, ó. Só com o creme, ó. Só com o creme tá muito brilhoso, gente. Olha só que máximo. Tô sentindo meu cabelo bem molinho, gente. Eu amo utilizar esse cremezinho aqui da Dabeli Ré. Na verdade, eu estou amando utilizar os produtos da Dabeli Ré, tá? Meu cabelo tá gostando bastante. Prontinho, meus amores. Vou colocar aqui na touca, tá, gente? Vou deixar, assim, a ação do creme, tá? É até três minutinhos, tá, gente? Vim falando no fabricante aqui. Pra deixar três minutinhos, tá? Até no banho mesmo, você pode tá fazendo hidratação. Porém, eu vou tá deixando aqui dez minutinhos, tá, gente? E vou cuidar nas coisas. Eu vou deixar os dez minutos. Quando passar os dez minutos, eu vou enxaguar, tá, gente? Com aquele... Com o condicionadorzinho, né? Do shampoo bomba que eu fiz. E vou tá voltando aqui, né? Pra gente finalizar aqui o cabelo, mostrar o restinho pra gente dar continuidade dessa rotina capilar voltada pra o crescimento. Estamos aí no projeto Rapunzel a todo vapor. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá, gente? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra que vocês possam ser notificados toda vez que eu postar um novo vídeo, tá? Deixa o joinha, comenta, compartilha com os amigos, com todo mundo, tá certo, gente? Então, até daqui a pouco. Prontinho, meus amores. Vocês, acabei aqui de enxaguar o meu cabelo, tá, ó. Tá aqui enxaguadinho. Vou dar uma penteadazinha nele aqui, gente, ó. Tá bem molinho, ó. E vou secar, gente, ele com o secador, tá? Eu vou secar ele com o secador. Meu cabelo hoje, realmente, ó, só caiu, realmente, aquele pouquinho que tava nas mãos, que eu mostrei pra vocês que tava nas mãos mesmo, porque aqui na escova, gente, não ficou cabelo, não. Nem quando eu tava penteando com creme, não ficou, não, gente, ó. Deixa eu vir aqui pra perto aqui, ó. Quase não tem, ó. Aliás, nem tem cabelo, tem alguns fiapinhos aqui, assim, ó. Alguns fiapinhos mesmo, realmente, não tem quase nada de cabelo. Então, graças a Deus que a queda deu uma aliviadazinha hoje. E agora, gente, eu vou passar o meu protetor térmico, tá, gente? Que eu vou tá utilizando aqui. O creme de penteada da Belly Hair, da linha de crescimento, que também tem proteção térmica, tá, gente, ó. Ela tem proteção térmica aqui, da mesma linha do creme, tá? E eu vou tá utilizando ela. Colocar aqui uma quantidadezinha, assim, que ela é bem grossinha, eu tenho medo de dar uma pesada no cabelo, ó. Colocar essa quantidadezinha aqui, tá? Sempre priorizando um pouquinho mais as pontas e a frente do meu cabelo, que é uma das partes que acabam sofrendo mais por agressão de química e de calor, tá, gente? Ó, vou tá passando mais essas partezinhas aqui. Gente, meu cabelo tá dando uma crescida. Ele já tá fazendo até a voltinha, uma voltinha aqui na raiz, eu vou mostrar pra vocês. Né, começando a crescer a raiz, vai dando uma cacheadinha, porque meu cabelo é cacheado. Olha só, gente, esse creme é bem cheirosinho, tá? Essa quantidade que eu coloquei já é o suficiente, tá, gente, pra me secar o meu cabelo, pra proteger os fios do calor do secador. Ó, essa voltinha aqui, gente, ó, já deu uma onduladazinha aqui, somente na parte da raiz, ó. Tá vendo que ele vem aqui assim, ó, ele faz a ondulaçãozinha. Ó, já não fica reto, tá vendo, ó? Ó, dando uma onduladazinha, tá? Prontinho, meus amores, agora eu vou secar com o secador, tá? Prontinho, meus amores, olha só. É assim que o cabelo ficou, tá? Só com o jato do secador, tá, gente, ó. Só com o jatinho do secador, ele ficou assim. Olha o brilho do cabelo, gente, tá bem brilhoso, tá vendo? Tá vendo que ele tá bem crescidinho, ó, a raiz dele já tá começando a enrolar aqui, ó, a cachear, tá, ó. E agora eu vou passar uma pranchazinha nele rapidinha e já volto, tá? Voltei, meus amores, pra mostrar pra vocês o resultado da rotina capilar de hoje, gente, foi esse aqui, gente, aproveitei, olha só o brilho deste cabelo, gente. Chega a estar refletindo, gente, olha só. Aproveitei pra fazer uns cachos na chapinha, gente, eu confesso que eu amei! Fazia muito tempo que eu não fazia cacho no meu cabelo, que eu não me via com o cabelo cacheado com chapinha, tá? E ainda não passei nenhum tipo de finalizador, gente, olha só. Vou passar esse aqui, que eu comprei quando eu era cacheada, ou seja, faz um tempão, né? Mas tá vencido, não, tá? Aqui é validado ainda pra 2024, tá? E esse aqui é o selo de tratamento finalizador, tá? Ele é enriquecido com complexo de querapanthenol, reparador instantâneo de pontas duplas da Avon, tá, gente, ó? Vou colocar aqui uns dois pumpzinhos dele. Ó. Ele é bem, ele é grossinho, mas não é tão ralinho, tá? E é uma delícia pra colocar no cabelo. E eu vou começar a passar aqui, gente, nos meus cachinhos, tá? Gente, eu tô apaixonada, porque faz um tempão que eu não faço cacho de chapinha no meu cabelo, gente. Tô até com pena de desmanchar aqui esses cachinhos. Vou desmanchar, não, vou deixar assim mesmo. Gente, eu amei, amei mesmo, gente. Meu cabelo cresceu, então tá dando pra fazer esses cachinhos, tá dando pra ficar mais arrumadinho os cachinhos, gente. Olha só esse brilho. Cabelo tá brilhoso, tá? Macio, soltinho, gente. É porque eu ainda não desmanchei os cachinhos, tá? Dá uma desmanchadazinha assim de leve, tá? Só de leve, eu amei, de verdade, gente. Deixar só essa partezinha mais da frente, assim, mais definidazinha, tá? Olha só isso. A blusa preta dá mal, dá pra ver, né, gente? Mas eu vou virar aqui atrás pra vocês verem aqui, tá? Não sei se eu acertei os cachos atrás, gente. Olha só. O cabelo tá muito brilhoso. Levinho, tá? Amei, amei o resultado, tá, gente? Lembrando que essa rotina capilar de hoje foi uma rotina voltada para o crescimento do cabelo, tá? E eu aproveitei, né, gente, pra fazer esses cachos aqui, pra me ver diferente. E eu amei, gente. Olha o brilho. Olha só o brilho desse cabelo. Não repara os cabelos brancos, né, gente? Que eu estou ficando velhinha. Mas olha só, gente, o brilho desse cabelo. Tá muito brilhoso. Olha só que lindo. Amei o resultado, meus amores. Olha só, gente. É... Vou mostrar pra vocês aqui o que eu utilizei nessa rotina capilar de hoje, tá? É... Lembrando que eu usei o tônico, tá? Esse tônicozinho aqui. E o olhinho, tá, gente? Nas pontas e comprimentos do meu cabelo. Deixei agir por duas horas. Passando, eu vim com pré-pull, tá, gente? Que eu utilizei escala pra o pré-pull, tá? Depois do pré-pull, eu lavei o cabelo com shampoo, tá, gente? Que shampoo, né? O shampoo e condicionadorzinho da... É bomba que eu fiz, né? Pra crescimento capilar. E depois que eu lavei o cabelo com shampoo, eu vim com a máscara da da Belly Hair, né, gente? Enluvando bem o meu cabelo. Máscara maravilhosa, gente. Passado. Eu amo demais essa máscara. Passei, deixei passar dez minutos. Após os dez minutos, eu enxaguei, né? Eu enxaguei o cabelo e vim com o condicionador, né, dessa duplinha aqui. Condicionei o meu cabelo. Sequei, né? Com a toalha, tirei o excesso. Como protetor térmico, eu vim com a mesma linhazinha da da Belly, tá? Do creme de crescimento, que ele tem proteção térmica. Utilizei ele. Aí, eu fiz o quê? Eu sequei somente com o secador. Passei uma chapinha por cima. E as pontas, eu fiz esses cachinhos aqui maravilhosos que eu estou apaixonada. Estou encantada. E agora, pra terminar de finalizar o cabelo, gente, eu usei esse olhinho aqui da Avon. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, de mais uma rotina capilar aqui no canal. Voltada para o crescimento. Estou mais no projeto Rapunzel a todo vapor. E eu achei que meu cabelo ia dar uma encolhida, gente, por causa dos cachinhos. Mas, realmente, não deu. Estou amando. Estou encantada. Espero que vocês gostem, né? Que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.